E eu chorei, chorei, eu chorei Se existe alguém que queira o coração tão magoado Deste pobre desesperado que não tem nem onde morar Se alguém souber de um outro alguém que esteja sozinho E foi enganado e queira carinho, venha comigo falar Por isso andei, andei pelo mundo em busca de algo e não encontrei E eu penei, penei tão sozinho, senti muito frio, mas aguentei Você falou, você falou que só a mim amava Me deixando nesta estrada, você mentiu e me enganou Sempre falei, só com você me casaria Mas com o tempo é que fui ver E me enganei, foi um sonho, acordei E eu jurei, jurei, eu jurei Jurei por Deus, nosso Senhor E até cantei, cantei e rezei Ave Maria Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Vou cair por nós, muitos pecadores Agora, na hora da nossa morte Amém E eu jurei, 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 eu jurei Jurei por Deus, nosso Senhor E até cantei, cantei e rezei Ave Maria, pro nosso amor Vem, vim, 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 vim Obrigado.